Chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Achei que você não fosse vida É, eu não devia Meu pai está andando por aí O meu também Eu tive de inventar uma desculpa Pra vir até aqui ver você É, eu também menti para minha mãe Eu não devia, mas menti Quem foi que lhe contou que eu estava aqui na cidade? Nastácio, eu estive lá na fazenda de seu pai Você é mesmo um maluco Você está se arriscando vindo aqui atrás de mim Pois eu me arriscaria mais um milhão de vezes Só para ver esse sorriso Pare com isso, Nego Agora melhor você ir embora antes que meu pai apareça aí Eu venho de tão longe e você me manda embora? Meu pai me proibiu de falar com você, Nego Se ele nos encontra aqui com você... O seu pai não me conhece E proíbe você de falar comigo só porque sou filho de um desafeto dele Eu sinto muito Mas está na hora de alguém pôr um fim nisso Eu vou até sua casa Me apresentar para seu pai e para sua mãe Você ficou maluco? Ele nunca receberia você? Mesmo se eu disser que estou apaixonado pela filha dele Eu nunca senti isso por ninguém, velhinha De verdade Mas a gente mal se conhece, Nego E ninguém se apaixona assim de uma hora para a outra Tem razão Eu não devia ter dito essas coisas É melhor você ir embora antes que seu pai apareça Me desculpe Você está falando sério, não está? Quando diz que gosta de mim? Porque eu mentiria Eu sei que isso vai dar uma confusão danada, mas... Mas eu também gosto de você Agora eu tenho que ir embora Eu sabia Ela também me ama O coração na boca E o sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois em nosso nio Entregues ao sabor